Eu queria dar um bom dia para os nove municípios que estão agora em conexão conosco por todo o Brasil. Quero começar nosso passeio pelo Brasil chamando o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruite. Bom dia, Curitiba. Bom dia, presidente. Hoje estamos entregando 480 unidades habitacionais de um total de mil que serão entregues nos próximos dias. E nesse um ano e meio, presidente, com o recurso do seu governo, do governo federal, com mais de 820 milhões de reais, vamos entregar mais de 8 mil unidades habitacionais. É o maior conjunto de entregas de unidades habitacionais na história de Curitiba. Presidenta, o que é mais importante é que nada supera esse sentimento da casa própria. Esse sentimento de um sonho realizado de poder proteger as famílias a partir da sua casa própria, do, como a senhora disse, de um lar, o que é muito importante para o país. Eu tenho certeza que todos aqui vão cuidar dos seus imóveis e vão cuidar do condomínio para que tenha uma convivência muito boa. Eu desejo parabéns às 480 famílias curitibanas que vão morar nesse residencial em Buia 2 e 3 e nas etapas 4, 5 e 6 do residencial Aruera. Vamos agora para o Rio de Janeiro falar com o prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso. Bom dia, Caxienses. Presidenta, a gente só tem que agradecer a senhora. A gente está hoje, presidenta, entregando a 498 pessoas sonhos realizados pela senhora. E ainda temos, nesses próximos 3 anos, presidenta, vamos entregar mais de 4 mil casas. São 4 mil lares. E finalizo, aqui ao lado da Nilviane e do marido dela, o Carlos Eduardo, junto com 3 filhas, que irão receber agora, nesse momento, a chave e o cartão do Minha Casa Melhor. Parabéns, presidenta. A Nilviane quer dar uma palavrinha com a senhora, rapidamente. Dilma, muito obrigada. Estou muito feliz. E creio que a casa vai mudar muito a vida da minha família. E como de todo mundo aqui também. Muito obrigada. Queria também agora passar a nossa conexão para Santo André. Bom dia, prefeito Carlos Grana de Santo André. Bom dia, ministra Miriam, que está aí com o prefeito Carlos Grana. Estamos aqui na cidade entregando 380 apartamentos, de um total de 880. São, em um ano e meio, praticamente 2 mil unidades que estarão sendo entregues e já contratamos mais 3 mil e 800 para o próximo período. Quero dizer para a senhora, a senhora ficaria muito orgulhosa desses apartamentos, porque eles estão com uma excelente qualidade, tem playground, quadra, tem salão de festa e, presidente, aqui, tem varanda, presidente. É muito bom começar uma vida nova pendurando a bandeira do Brasil na sacada para comemorar a Copa do Mundo. Agora, gente, nós vamos lá para o sul do país. Nós vamos para Joinville, em Santa Catarina. Bom dia, prefeito Udo Dôler. Bom dia, povo de Joinville. Cara, presidente, até o final deste ano, mais mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida serão entregues aqui em Joinville. Nós estamos aqui em Joinville. O nome do bairro é Jardim Paraíso. 320 famílias conquistam o sonho da casa própria. Aqui no sul não tem varanda, mas todos os conjuntos têm churrasqueira para o churrasquinho do final de semana. Certo? Muito importante fazer esta entrega, com este diferencial, para atender as famílias. No caso da Anice e do Gabriel, eles têm dupla vitória, porque vitória é o nome da nenenzinha deles, da bebê deles de três meses. E vitória também é conquistar a moradia, o sonho da casa própria. E essa discussão da Idelique com a Miriam é uma discussão interessante. Numa tem churrasqueira, na outra tem varanda, aqui tem espaço, cada uma tem uma qualidade. Queria chamar em nome do prefeito de Betim, o Fabrício Freire, secretário municipal de desenvolvimento econômico. E queria chamar também o Clélio Campolina, ministro da ciência e tecnologia. Nesta cidade, presidenta, o governo federal contratou 10.436 residências, sendo a um custo de 702 milhões de reais. Chama aqui, neste momento, a Tânia Aparecida Eugênia e o senhor Wilson Pereira, seu marido, para receber a chave da sua nova residência, adaptada em condições especiais para atender as suas necessidades de mobilidade. E eu queria agora dizer e passar a palavra para Belfort Roxo, para o prefeito Denis Dautman, prefeito de Belfort Roxo, e para a ministra Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Com a palavra, o prefeito. Bom dia, presidenta Dilma. Nós estamos aqui hoje, pegando 500 unidades, e temos mais e mais famílias precisando de programa Minha Casa Minha Vida. Um programa como esse, presidenta, nós batemos palmas de perto, senhora. Hoje, representando esses 500 moradores de Belfort Roxo que recebem sua casa própria, está a Daiane recebendo a sua chave em nome de todos vocês. Vem aqui, Daiane. Daiane, parabéns. Aqui está a sua casa, a chave da sua casa. E agora, continuaremos a nossa visita, indo para o governador Valadares, falar com os valadarenses. E bom dia, prefeita Elisa Costa. E eu quero agradecer, presidenta Dilma, as 653 moradias, que são casas dignas. E aqui tem quintal, aqui tem energia solar, aqui tem um piso digno e azulejo. E ampliou também a área de habitação. Aqui vai poder ter jardim e poder também ter as fortinhas nas nossas casas populares de governador Valadares. Eu vou chamar agora a Mary Ellen, acompanhada dos seus filhos, da Ana Carolina e do Carlos Henrique. Mary Ellen é mãe solteira, é trabalhadora doméstica e representa todas e todos os beneficiários que hoje estão adquirindo os seus direitos de morar com dignidade, com garantia, com conforto, com segurança e com acesso. Vamos agora para o Nordeste, para o Ceará, falar com o Juazeiro do Norte. Olá, prefeito Raimundo Macedo. É uma alegria muito grande, e essa alegria se confunde com as pessoas mais carentes, que mais precisam. E é esse programa, além de ser um grande programa, um dos maiores programas de habitação desse país, ele também tem uma importância muito grande, porque ele beneficia os brasileiros que mais precisam, que era relegado no passado ao esquecimento. Eu quero chamar agora aqui a dona Francisca e o Marcelo. Presidente Adilma, a dona Francisca e o Marcelo têm seis filhos. Trabalham aqui em Juazeiro, estão muito felizes, e eu tenho a honra e a alegria de, em seu nome, entregar para a dona Francisca e o Marcelo esta chave que permite que não só eles entrem na sua casa, entrem para dentro do seu sonho, vivam felizes, vivem com a segurança e com a alegria que uma casa bonita dessa. Vamos continuar no Nordeste, agora na Bahia. Vamos falar com Jequié. Olá, prefeita Tânia Brito. Olá, baianos de Jequié. Aqui em Jequié foram entregues 4.100 unidades habitacionais, e agora 600, mais 600, estão sendo entregues hoje. Quero chamar a Cleidiane Zeferino de Jesus, que tem 23 anos e que já tem quatro filhos, presidenta, que vai ter agora uma morada digna. Passando agora a palavra para o locutor, que vai dar início à cerimônia aqui em Brasília. Nesse momento convidamos a fazer uso da palavra no residencial Paranoá Parque, o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Hoje é um dia muito especial para todos nós, porque estamos entregando, hoje a cada um de vocês aqui, 646 novos apartamentos. A senhora Maria Dalva Gomes e família recebem da presidenta da República as chaves de sua casa no residencial Paranoá Parque. Nós fizemos um passeio pelo Brasil, vendo as mais diferentes obras do Minha Casa Minha Vida, mas elas têm uma única característica em comum. Elas todas são lares, lares para as famílias que recebem. Umas têm a sacada, as outras têm o espaço imenso para se criar toda uma área, como é o caso aqui de Paranoá. Outras têm churrasqueira, outras têm aquecimento solar, mas todas elas têm um fim e um destino. é garantir condições melhores de vida para as famílias desse país.